Olá, eu aqui de novo fazendo mais um vídeo para o canal. Está um pouco frio, é por isso que eu estou aqui toda cobertinha, né? Então, meus amores, hoje eu vou falar sobre imigração. Ah, Dani, você foi embarrada na imigração novamente? Não, não foi nada comigo, graças a Deus. Porque, meus amores, quando você vem do Brasil para outro país, você passa pela imigração. Não tem como esconder, não tem como você desviar por nada. Então, você tem que estar ali na fila para passar pela imigração, né? Que ali vai ter o controle da sua entrada, né? Então, preste muito bem atenção. O que eu quero falar é porque quando eu vim para cá, do Brasil para cá, né? Que eu passei seis meses lá no Brasil e retornei para cá. Então, meus amores, eu presenciei três coisas. Três brasileiros, né? Lá com os agentes, eu vi que eles estavam custando muito, né? Então, eu vi que alguma coisa estava acontecendo. Então, quando o agente do SEF, ele levou o primeiro, eu digo, meu Deus. Esse daí, coitado, já vai bem ser deportado, né? Tá. Aí, depois, como eu estava muito atrás, eu estava observando as coisas, né? Depois foi o segundo, né? Já foi o agente, uma mulher que levou com todos os papéis, documentos, passaportes dele. E depois o terceiro. Se passou mais gente depois atrás de mim, eu não vi, né? Então, com certeza e certeza, quando o agente, ele pega alguém ali na imigração, é porque ele não está preparado. Ele não está ali para responder as perguntas do agente. Ou então, está faltando algum documento. Ou então, a pessoa falou demais ali. Então, os agentes estão ali, são muito atentos e eles, qualquer coisa, desconfiar. Se eles desconfiar, eles te pegam como ele pegou essas três pessoas e levaram para uma sala. Quando chega naquela sala ali, meus amores, que vem as perguntas. E muitas perguntas, repete as mesmas perguntas para ver se você tem alguma contradição, né? Muitos têm a possibilidade de sair daquela sala e entrar em Portugal. Muitos não, né? Porque, meus amores, quando você chega em uma imigração, você tem que estar com uma pasta na mão, né? Com todos os seus documentos. Documentos que eu quero dizer. Passaporte, passagem de ida e volta, né? Seguro viagem, vamos supor, se você for passar 15 dias, você tem que ter um seguro viagem de 15 dias. Você tem que ter um alojamento. O alojamento é aonde você vai ficar. Se você for estar com a quarta convite, né? Aqui, você tem que estar aqui. Se você tem um apartamento alugado já, você tem que ter aqui já, dentro da pasta. Você tem que ter uma quantia de dinheiro que eles exigem, né? Quando você entra dentro de Portugal, se você tem 15 dias, passar 15 dias. Eles querem saber se o seu dinheiro realmente vai dar para você passar aqueles 15 dias. Então, ajunte isso todo, todos os documentos e bote dentro de uma pasta dessa para facilitar. Quando você chegar lá, desde com a pasta na mão, já com o passaporte na mão, se ele pedir alguma coisa, você pega aqui todos os documentos. Se ele pedir, vá dando só o que ele pedir, tá? Se ele fizer algumas perguntas para você, ah, se você quiser ficar aqui, se você gostar ou se você, sei lá, você vai ficar. Ah, não. Mesmo porque eu vim passar 15 dias, ou um mês, ou 20 dias, ou uma semana e vou retornar para o meu país porque eu trabalho. Pergunta é essa. Não vai querer dar uma, ah, eu vou isso, eu vou fazer. Não, 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 tá bem? Então, antes de você vir para cá, meus amores, ajunte os seus documentos. Pesquisem, né, para ver como é que é, né, para saber como é a imigração, para saber tudo direitinho antes de você desfazer das suas coisas. Quando chegar aqui, não estou dizendo assim, ah, vai acontecer com você. Não, todo caso é um caso, né, nem todos os casos são iguais. Para muitos, pede só o passaporte, pergunta contra o nome, nem pergunta nada. Para muitos perguntas. Por que eles perguntam? Quando ele vai, desconfiança. Porque quando você está ali na imigração, na fila da imigração, existem muitas pessoas do SEF que estão no meio. Que estão ali no meio, pesquisando, vendo se você está nervoso, se você está nervosa. Vê como é que você está, entendeu? Muitos eles chegam lá na fila, batem você, pedem o passaporte. É porque eles estão ali só de olheira. E quando você chega na imigração, você tem que chegar a tempo. Bom dia, bom dia, né, boa tarde, boa tarde, boa noite, boa noite, e assim, passaporte, está aqui. Carta, é, passagem, está aqui. A volta, está aqui junto, as duas. Tá, vai passar quantos dias? 15 dias. Tens aonde ficar, se você tiver com a carta convite, está aqui a carta convite. Se você não tiver a carta convite, você está aqui, o meu, a loja, está onde eu vou ficar, o alojamento, o hotel, onde eu vou ficar. Tá? Pra, é, você tem quanto? Se eles perguntarem sobre o dinheiro de vocês, não, tenho aqui, uma, tenho quantia. Então, tudo tem que ser assim. Nunca abaixe o seu olhar, a sua cabeça, nem nada. Quando você estiver falando com a gente, fique certo nele. Tá bem, meus amores? Fica a dica aí pra vocês. E quando vocês vêm pra cá, prestem muita atenção. Eu fiquei de coração partido quando eu vi aquela situação, né? Eu imaginei eu, eu imaginei eu, imaginei eu, saindo dali, né, pra ir pra uma sala. Nossa, eu ia ficar horrorizada, ainda mais quando é a primeira vez. Quando você vem a segunda, que, né, tem a desconfiança de alguma coisa, ou se você não teme. Se você não teme, não teme pra quem não tem medo. Fique normal ali na imigração. Porque eu sei, eu sei que a gente dá nervoso, dá aquele friozinho na barriga. A gente fica todo pensamento, né? Nossa, é aquele negócio, como é que vai ser e como não vai ser? Às vezes não é nem aquele bicho de sete cabeças todo, né? Mas vá atendir. A gente não amanhece de mal-humorado na casa da gente? Às vezes o SEF também, os agentes do SEF desamanecem também. Quando você pega uma pessoa dessa mal-humorada, né, se ele fizer as perguntas pra ver, ele vê que tiver alguma contradição ali. Então, ele já vai implicar com você, já vai pedir mais documentação, vai pedir isso, vai pedir aquilo, vai pedir aquilo. Então, sabe, esteja atento. Esteja atento. E, meus amores, então foi isso. Eu fiquei muito triste, mas eu não pude fazer nada, né? Porque eu já estava até com medo de não passar, porque eu passei seis meses. Vou até fazer um vídeo também falando sobre isso, quanto tempo eu passei em Portugal. De Portugal, quando eu saí, fui para o Brasil, né? Passei seis meses. E espero que vocês tenham gostado. Pensem, pesquisem as coisas direitinhas. Se você precisar de uma ajuda, né? Eu estou aqui pra ajudar, pra informar o que eu sei. Se eu não souber, eu procuro saber pra mim e responder. Tá bem, meus amores? Um beijo, um cheiro no coração de cada um de vocês. E que, Papai do Céu, continue abençoando os seus sonhos. E não desista dos seus sonhos. Eu não estou aqui pra me criticar ninguém. Eu estou aqui pra mim falar, né? Alguma coisa que toca no meu coração. Como eu vi aquelas três pessoas sendo levadas pra uma sala. Então, eu não sei de lá se realmente eles foram deportados. Ou se de lá, da sala, eles tiveram a oportunidade de entrar em Portugal. Porque eu sei que é muito difícil, né? Meus amores, é muito difícil. Às vezes, a gente quer tentar a vida por aí. A gente não tem conhecimento por nada. Então, é por isso que eu falo pra vocês. Antes de vocês querer virem, faça seu orçamento. Pesquise direitinho. Qual é os documentos? Tudo. Ah, Dani, mas eu vou só pra passear. Tem que ter a passagem de ida e volta. Se você vem pra morar, você tem que ter a passagem de ida e volta. Não tem como. Sabe? Então, isso fica a dica. Um beijo pra vocês. Fico atento na imigração. Pesquisam. Se vocês quiserem saber mais um pouco. Vou deixar meu e-mail na descrição. Sobre a carta convite também. Eu fiz agora. Estou falando sobre a carta convite. Eu vou deixar na descrição também. Tá bem? Que vocês possam ver o que a carta convite, ela tira. O que ela dá muito de vantagem. Tá bem? Um beijo, um cheiro no coração de cada um. Beijinhos. Um beijo, 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 um